Ela falava, viro na raja, eu falava, viro na cara Não, ela falava, bota cada raja, eu falava, toma na cara Esse é o teu ZL, o moleque é boladão É que eu ganhei na Mega Sena, Mega Sena da virada Ganhei na Mega Sena, Mega Sena da virada Comi uma buceta, buceta importada Comi uma buceta, buceta importada Oi, era uma japonesa, a doida faceta na vara Ela falava, bota cada raja, eu falava, toma na cara Taca, bota cada raja, eu falava, toma na cara Ela falava, bota cada raja, eu falava, toma na cara Taca na raja, toma na cara Taca na raja, toma na cara É só coisa de pão, na chota dessa sapata É só coisa de paleta, buceta importada É só coisa de paleta, baixa toda dessa sapata Esse é o teu ZL, o moleque é boladão E o moleque é boladão É que eu ganhei na Mega Sena, Mega Sena da virada Ganhei na Mega Sena, Mega Sena da virada Comi uma buceta, buceta importada Comi uma buceta, buceta importada Oi, era uma japonesa, a doida faceta na vara Ela falava, bota cada raja, eu falava, toma na cara Essa coisa de paleta, eu falava, bota cada raja, eu falava, toma na cara Esse é o teu ZL, o moleque é boladão E o moleque é boladão